Estou estranha de dançar Estou estranha de dançar Olá meus amores, vamos estrear o quadro de entrevistas neste caralho Com uma amiga linda, maravilhosa, competente, carinha de cachorro Nossa! E como eu sei que você está de regime Eu trouxe você na rocha preferida Eu achei super justa, é muito legal isso Vão ter opções saudáveis pra vocês Mas depois a gente come Antes a gente vai fazer uma coisa que a gente adora fazer também Falar Ah, imagina! Estar na casa da dona Florinda e vou trazer tudo pra fora A dona Florinda vai me dar mil cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta que vou ganhar da dona Florinda Vou comprar um pirulito lá na venda Pra começar, vai falar um pouquinho da sua carreira Porque bom, eu sou jornalista esportiva, você é jornalista esportiva E eu tenho certeza Tem um monte de gente que pergunta pra você Nossa, mas você sempre gostou de esporte? Tem uma pessoa estranha ainda Nossa, mulher! Jornalista esportivo Sempre gostei de esporte Sempre fui molecona, assim, né? De tudo quanto é área de esporte Mas eu nunca fui uma atleta profissional Mas sempre gostei muito E quando eu decidi fazer uma faculdade, enfim Sempre falavam também que foi comunicativa, falava com todo mundo E quer saber? Eu vou então fazer jornalismo E uma área que me interessou demais foi o esporte Justamente porque a gente pode trabalhar de uma forma muito mais tranquila Ainda é um meio muito masculino, né? Hoje abriu bastante pra mulher Mas tem muito mais homens Eu acho que é difícil lidar pela questão ainda do machismo Se você fala qualquer coisa, qualquer tipo de opinião dentro do esporte A gente sofre com preconceito Não pela opinião, mas por ser mulher opinando Às vezes um cara fala a mesma coisa e não recebe as críticas E a gente recebe Mas tá mudando A gente exclui do Facebook, exclui do Instagram Também tem as partes boas A gente participa de muito evento legal Tem algum evento, assim, que te marcou muito? Copa do Mundo Eu trabalhava em Florianópolis Quando eu vim pra São Paulo Eu já vim pra fazer Copa do Mundo Então eu fiquei 14 dias de Natal E foi impressionante o clima Muito legal também quando a gente vai trabalhar Entrevistar um personagem E aquilo te inspira Pô, mas o cara com tantas dificuldades Hoje é um atleta profissional Te inspira até a fazer alguma coisa Eu comecei a fazer alguma coisa também Porque muitas pessoas me inspiraram Nessa trajetória no meio do esporte Faz exercimento de peso, não nada, mas você corre, né? Eu tô correndo, tô correndo Tô me preparando pra agora a minha meia maratona Nesse ano Mas eu comecei a correr em janeiro Foi uma coisa que foi me estimulando Eu não gostava de academia E a corrida foi um momento bom na hora certa A mulherada que tá assistindo a gente Que quer começar a correr Que dica você dá? Cara, primeiro é um profissional Eu acho que você tem que procurar alguém Que vai te dar umas dicas Tem uns sites bacanas também Você pode entrar pra pegar algumas dicas Mas assim, ó Infelizmente tem que alinhar a alimentação com exercícios A alimentação te dá um rendimento melhor? Muito melhor A alimentação mudou tudo Desde o sono, ideias pra matéria E isso é engraçado Porque às vezes você dorme com ideias Eu acordo muito mais criativa A pele A mulheria Tive uma dica que você faz Que você pode passar de alimentação que te ajude Eu fui pro nutricionista Procurei uma dieta que se encaixasse no meu dia a dia Que eu não sofresse com a quebra Eu acho que primeiro é nutricionista Segundo, águas Fiquei muito feliz de bater esse papo com você hoje Eu disse que eu te trouxe numa hamburgueria Mas você vai comer com um hamburguer de saudável Saudável? Saudável Gente, olha que maravilha Com berinjela Com berinjela Chitaque Chitaque Sabe o que é que vem? Apesar de que é maravilhoso E eu vou comer, tá bom? Tudo bem Você tá aí malhando, tá assim? Segue ela aí, segue nas redes sociais Agora eu vou fazer um ping pong com você Tá bom? Vamos falar um pouquinho da sua função Escola Primeiro, um ping Que vem primeiro na cabeça a Copa do Mundo Japão e Grécia jogando Zona mista Faz o que? Japão e Grécia É complicado Não, é complicado Não, eu queria que você se veja como uma garota Com essas roupas A gente teve um tradutor aí Que foi um câmera Que salvou a nossa vida Mas... Eu tô com muita coisa Vamos lá Além do perrengue Não vai rolar A gente adora isso, gente Vocês não tem noção Chegou o hambúrguer Ainda que a pouco a gente vai comer Antes... Um dia, né? Esqueci Acho que... Acho que hoje Acho que a primeira viagem marca bastante Quando a gente vai viajar Primeira vez que você entrevista alguém de seleção brasileira O cara que eu admiro demais Que é o técnico Tite Acompanhando ele desde Corinthians E depois seleção Acho que... São momentos Um dia pra esquecer Um dia pra esquecer Ai que difícil isso Aquele amigo que não quis me dar entrevista É, eu pensei nesse aí mesmo Aquele amigo que tipo Ah, você fala com a gente ao vivo e tal Não, não vou falar com ninguém Dois minutos, tá ouvindo em outro programa? Tem a bafraça A bafraça Fora, chegou o momento Ufa De carinha cachuta Eu experimentar um hambúrguer saudável nela Por favor Nossa senhora, olha o tamanho Ó Tem nenê Sim Não, o bariçayão faz na boca, hein? Tem que cortar isso aí rapidinho Ou comer gramando é uma coisa que é linda Hummm 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 Hummm